Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Porro geral! Compaixando no baile! Se quem quiser beber, é só vir aqui. Sando dentro da noite é beber em um país. Nós devem beber até amanhecer o dia. Primeiro tá no copo, cerveja e alegria. Se quem quiser beber, é só vir aqui. Sando dentro da noite é beber em um país. Nós devem beber até amanhecer o dia. Primeiro tá no copo, cê beijou e a alegria Eu vou beber, vou beber agora Vou entrar no barra e vai sair da senhora E não tem essa de beber nenhuma dor, não É a noite dessa Vou beber, vou beber agora Vou entrar no bar e passa aí, meu senhor Eu vou beber, vou beber agora Vou entrar no bar e passa aí, meu senhor E quem quiser beber, é só vir aqui Vamos nessa noite e beber no país Mas deve beber, beba até amanhecer o dia Primeiro tá no copo, cerveja e alegria E quem quiser beber, é só vir aqui Vamos nessa noite e beber no país Mas deve beber, beba até amanhecer o dia Primeiro tá no copo, cerveja e alegria Eu vou beber, vou beber agora Vou entrar no bar e passa aí, meu senhor Eu vou beber, vou beber agora Vou entrar no bar e passa aí, meu senhor Eu vou beber, vou beber agora Vou entrar no bar e passa aí, meu senhor Eu vou beber, vou beber agora Vou entrar no bar e passa aí, meu senhor Eu vou beber, vou beber agora Vou entrar no bar e passa aí, meu senhor Eu vou beber, vou beber agora Vou entrar no bar e passa aí, meu senhor E cheiro cano de quente, vou sair pro Cavaré Chegando em casa, brincando com a mulher E cheiro cano de quente, vou sair pro Cavaré A minha pajera é tu é puleira de cima Dorricha de rapariga. Doidinha é pra dar pra mim A minha pajera é tu é puleira de cima Dorricha de rapariga. Doidinha é pra dar pra mim Tô de fazeiro novo, resolvi fazer chagas, vou cair na bagaceira Ficando com a mulher Chegando em casa, brigando com a mulher Chegando em casa, brigando com a mulher Chegando com a mulher A minha pajera é ful, é fuleraio sim Vou encher de uma barriga doquinha pra dar pra mim A minha pajera é ful, é fuleraio sim Vou encher de uma barriga doquinha pra dar pra mim A minha pajera é ful, é fuleraio sim Vou encher de uma barriga doquinha pra dar pra mim A minha pajera é ful, é fuleraio sim Vou encher de uma barriga doquinha pra dar pra mim Forro Geral Contagendo no país Bebim, bebim, bebim Comendo uma coelha dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo uma coelha dançando um forrozinho Escore na parede com meu sono da roupa Só tô com o mundo perco dançando a frente do sofá É uma bagunça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando dançando a frente do sofá É uma bagunça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando dançando a frente do sofá Bebim, bebim, bebim Comendo uma coelha dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo uma coelha dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo uma coelha dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo uma coelha dançando um forrozinho Escolhe na parede, comece a não derrubar No mundo tempo, dança na frente, topar É uma bagunça danada, vai me levantando, mulherada Revolando, dança na frente, topar É uma bagunça danada, vai me levantando, mulherada Revolando, dança na frente, topar Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho 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 E essa aí vai pra todos os pirigueteiros que curtem o forró geral Pirigueteiro, nós é, aqui a farra é boa e tá cheio de mulher Pirigueteiro, é bom demais, eu caio no forró e vou matar como é que faz Pirigueteiro, nós é, aqui a farra é boa e tá cheio de mulher Pirigueteiro, é bom demais, eu caio no forró e vou matar como é que faz E é forró do bom, bota o pachamega, essa pancata de forró eu quero ver dançar E é forró do bom, é pra se divertir, se você gosta de forró, vem curte E é forró do bom, bota o pachamega, essa pancata de forró eu quero ver dançar E é forró do bom, é pra se divertir, se você gosta de forró, vem curte Pirigueteiro, nós é, aqui a farra é boa e tá cheio de mulher Pirigueteiro, é bom demais, eu caio no forró e vou matar como é que faz Pirigueteiro, nós é, aqui a farra é boa e tá cheio de mulher Pirigueteiro, é bom demais, eu caio no forró e vou matar como é que faz E é forró do bom, bota o pachamega, essa pancata de forró eu quero ver dançar E é forró do bom, é pra se divertir, se você gosta de forró, vem curte E é forró do bom, bota o pachamega, essa pancata de forró eu quero ver dançar E é forró do bom, é pra se divertir, se você gosta de forró, vem curte Forró do bom, é pra se divertir, se você gosta de forró, vem curte Forró do bom, é pra se divertir, se você gosta de forró, vem curte Chegou o fim de semana, eu quero é cuzão, tosse com a mulherada e dá rolé de carrão Na minha amaroca e o gravão é diferente, lotadinha de gatinha, venha curtir com a gente Chegou o fim de semana, eu quero é cuzão, tosse com a mulherada e dá rolé de carrão Na minha amaroca e o gravão é diferente, lotadinha de gatinha, venha curtir com a gente Na carroceria, na gabina ou no tapu, as meninas tão em cima balançando o pum pum A machada dá de olho, querendo entrar na zoeira, bebê cachaça e curtir a noite inteira Na carroceria, na gabina ou no tapu, as meninas tão em cima balançando o pum pum A machada dá de olho, querendo entrar na zoeira, bebê cachaça e curtir a noite inteira Amaroca e turbinada, cheia de som, vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Amaroca e turbinada, cheia de som, vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Alô moçada, vem cair na bagaceira Chegou o fim de semana, eu quero é cuzão, tosse com a mulherada e dá rolé de carrão Na minha Amaroca e turbinada, vão é diferente, lotadinha de gatinha, venha curtir com a gente O fim de semana, eu quero é cuzão, tosse com a mulherada e dá rolé de carrão Na minha Amaroca e turbinada, vão é diferente, lotadinha de gatinha, venha curtir com a gente Na carroceria, na gabina ou no tapu, as meninas tão em cima balançando o pum pum A machada dá de olho, querendo entrar na zoeira, bebê cachaça e curtir a noite inteira Na carroceria, na gabina ou no tapu, as meninas tão em cima balançando o pum pum A machada dá de olho, querendo entrar na zoeira, bebê cachaça e curtir a noite inteira Amaroca e turbinada, cheia de som, vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Amaroca e turbinada, cheia de som, vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Amaroca e turbinada, cheia de som, vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Amaroca e turbinada, cheia de som, vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Andar periferia na rebata da favela Nego dama de estilo moleque doido moral As mina tá em cima e a galera paga pau Chega aí Joe, vamos sair com a galera Andar periferia na rebata da favela Nego dama de estilo moleque doido moral As mina tá em cima e a galera paga pau Se liga meu truque eu vou dizer como é que é O baile tá roubando, tá cheio de mulher De carro importado, hip hop, pancadão As mina tá dançando com o som do paredão A noite tá rolando e a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido curtindo com a menina A noite tá rolando e a galera tá no clima Aqui só tem moleque doido curtindo com a menina Se liga, mané, meu som tá comandando Nos paredão de som é meu CD que tá tocando Galera do beco tá curtindo forró Nos paredão de som forró geral é melhor Se liga, mané, meu som tá comandando Nos paredão de som é meu CD que tá tocando Galera do beco tá curtindo forró No paletão de sua forró geral é melhor E ganho de eu, vamos sair com uma galera Andar de feria, naquela verdade eu tenho O tempo de estima, o moleque todo morado As meninas tá em cima e a galera paga pau Chega aí, vamo sair com a galera Andar de feria, naquela verdade eu tenho O tempo de estima, o moleque todo morado As meninas tá em cima e a galera paga pau Se liga no truto, eu vou dizer como é que é O baile tá roubando, tá cheio de mulher De carro importado, hip hop pagadão As meninas tá dançando como os homens valentão A noite tá rolando e a galera tá no clube Se liga no truto, eu tô gostando As meninas tá dançando como os homens valentão A noite tá rolando e a galera tá no clube Se liga no truto, eu tô gostando As meninas tá dançando como os homens valentão A lena de feria, nos patrochimos como os homens valentão Forró geral Forró geral Com o montajão no parê Se embora forró geral é show Vamos chão A metade vai ser boa, vamos cair na gandagem Se liga aí, forró geral é bom de farra É final de semana e não tem nada pra fazer Cola com nó e vamos ensinar pra você A noite tá rolando e a gente vai ser boa, vamos cair na gandagem Se liga aí, forró geral é bom de farra É final de semana e não tem nada pra fazer Cola com nó e vamos ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sente só o swingado São mulher que temeiras, piriguete a prazicinha O isca absoluta e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sente só o swingado São mulher que temeiras, piriguete a prazicinha O isca absoluta e a galera da latinha Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doida pra curtir Olha o som aí Escuta o batidão, é forró geral na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doida pra curtir Olha o som aí Escuta o batidão, é forró geral na pegada do doidão E a pegada é essa aí, ó, simbora show! A noitada vai ser boa, vamos cair na gandaia Se liga aí, forró geral é bom de par É final de semana e não tem nada pra fazer Coloca o nó e vamos ensinar pra você A noitada vai ser boa, vamos cair na gandaia Se liga aí, forró geral é bom de par É final de semana e não tem nada pra fazer Coloca o nó e vamos ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sente só o sorringado Samuia que sem meiras, periguete as paticinhas O isca e seu loop e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, sente só o sorringado Samuia que sem meiras, periguete as paticinhas O isca e seu loop e a galera da latinha Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doida pra curtir Olha o som aí, escuta o batidão É forró geral na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doida pra curtir Olha o som aí, escuta o batidão É forró geral na pegada do doidão É forró geral na pegada do doidão